DJ ZPX, toca aquela Isso tá bom demais Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Ela pode na desestete Ela pode na desestete Pega meu garoto, ela pode na desestete Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Norte tá agora dentro do baile Até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Bá, balance, bá fora Bá fora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balala, me consta Acende um do verde Da mar e ruana Balance, bá fora Bá fora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balala, me consta Acende um do verde Da mar e ruana De ZZPX, toca aquela